Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução à Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aproximadamente uma hora cada aula, a gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que ver a comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você e, aí, com isso, a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismar Frango. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre visualização da informação. É um tópico bastante importante e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente vem fazendo. Vamos lá? Vem comigo! É importante a gente ressaltar que, desde o início da humanidade, a gente sempre se preocupou em ter ferramentas e estratégias para visualizar histórias, visualizar coisas, visualizar pessoas, visualizar o que acontecia à nossa volta, o que, na verdade, é informação. Desde os tempos pré-históricos, ou então nas civilizações egípcias, ou na civilização grega, por exemplo, o uso de desenhos, de figuras, de formas pictóricas para descrever narrativas é bastante conhecido de todo mundo. Mas é importante que saibamos que há outros tipos de informação que, já há bastante tempo, são necessários de serem visualizadas. Por exemplo, mapas. Esse é um mapa de 6.000 a.C., possivelmente é o mapa mais antigo que está em notícia. Ele foi encontrado em um sítio arqueológico perto da cidade de Âncara, na Turquia. Ou, então, números. Esse é um dispositivo matemático de uma civilização pré-incaica, lá do Peru, o famoso quipo. Em cada cordinha desse quipo tem um mecanismo de visualização de quantidades daquela tribo. Quantidade de sacas de algum tipo de alimento, quantidade de pessoas, e tem toda uma representação para dezenas, para centenas, nos nós que estão em cada uma dessas cordas aí do quipo. É uma estratégia de visualizar números. Fato é que, com a evolução da humanidade, com a evolução da escrita, da imprensa e dos livros, muito se evoluiu também nos mecanismos de visualização da informação. A gente tem alguns registros, por exemplo, do século XVIII, da famosa enciclopédia que está associada aos movimentos de Revolução Francesa, a famosa enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. Se vocês olharem, por exemplo, esse aqui é o índice da tal enciclopédia. E ele é organizado como se fosse uma taxonomia. Então, você já tem uma organização hierárquica de informação. É uma visualização bastante simples, mas é um tipo de visualização de informação. Um outro exemplo de tentativa de utilização de uma estratégia de visualização, também no mesmo período, é do Jacques Barbour-Dubour, que é uma tabela cronológica, é uma timeline, basicamente. Notem que estamos falando de uma época em que os recursos gráficos são completamente limitados. A gente está falando do século XVIII. Boa parte da representação era basicamente textual. Mas as coisas vão evoluindo, obviamente, com o tempo. A gente vê, por exemplo, também numa linha de uma timeline do Joseph Priestley, em que ele mostra uma timeline com intervalos. Então, ele usa uma visualização de intervalos mostrando grandes nomes da filosofia e da história humana. E os intervalos eram correspondentes aos períodos de vida dessas pessoas. Ainda século XVIII, isso. E esse mesmo autor tentou fazer uma representação dos fatos históricos, também usando esse conceito de uma timeline. Parece um pouco confuso, mas era o que se podia, era o que se alcançava naquele momento. Com a evolução das técnicas gráficas, ainda manuais, obviamente, mas aqui a gente está falando das técnicas de reprodução, a imprensa estava dando seus primeiros passos nesse momento. A gente tem as propostas de gráficos do William Playfair, que também é do século XVIII, mas ele traz alguns gráficos um pouco mais próximos daquilo que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, esse gráfico é um gráfico de linhas, que mostra balança comercial. Olha que interessante. Em relação à Inglaterra. Então, a gente tem uma linha que representa as exportações, outra representa as importações. E é uma representação bastante clara, porque você nota exatamente qual foi o turning point, a partir de que ponto, a partir de que ano, as importações passaram a ser menores que as exportações. Ou seja, uma balança comercial positiva para a Inglaterra, já que o Playfair era inglês. Então, esse é um gráfico temporal, é um gráfico de linhas, e a representação está bastante clara nesse gráfico. O Playfair também foi um dos primeiros caras a propor esse gráfico, que também é conhecido de todo bom usuário Excel, que é o gráfico de barras. E notem que é bastante próximo, obviamente é feito à mão, mas é bastante próximo daquilo que a gente faz hoje em planilhas de cálculo. E o mesmo William Playfair pode ter sido o primeiro a propor o famigerado gráfico de setores, que aqui no Brasil a gente conhece com o nome de gráfico de pizza. Em inglês é a pie chart, mas esse é um dos primeiros registros de um gráfico como esse, um gráfico de setores. O Charles Minard, que era francês, ele também tem uma representação bastante interessante. Notem que a gente já está no século XIX, então a evolução dos mecanismos de representação é bastante notável. Então, o Charles Minard usou um gráfico bastante complexo para mostrar a movimentação das tropas do Napoleão. Então, cada elemento desse gráfico tem uma representação, ele quer representar algum tipo de informação. Por exemplo, a gente vê em laranja o tamanho das tropas de Napoleão caminhando em direção a Moscou. E sabemos que foi justamente em Moscou em que foi na tentativa de invasão da Rússia que o Napoleão perdeu boa parte dos seus homens. E aí, em negro, em preto, está a volta do exército. Daí se nota a quantidade de pessoas que morreram nessa jornada. Embaixo tem uma indicação de tempo e tem uma indicação também das temperaturas. Se vocês puderem olhar aí mais proximamente, dar um zoom nesse pedaço, isso mostra bastante coisas. Ou seja, quanto tempo durou essa jornada, quantas pessoas foram perdidas da armada francesa, quais foram as temperaturas em cada momento. E a gente, se você olhar bem esse gráfico, você nota que foram as baixas temperaturas. Existe uma coincidência entre as baixas temperaturas e as maiores baixas de mortes na armada francesa. E esse gráfico, ele cumpre exatamente o maior dos propósitos da visualização da informação, que é representar de maneira clara, para quem observa, um gráfico, um conjunto de dados que devem ser compreendidos de alguma forma. Tem alguns casos bem interessantes, antes da gente chegar nos dias de hoje e falar de algumas coisinhas mais técnicas, sobre como é que uma boa visualização pode ajudar na tomada de decisões. Tem um caso bem claro aí, de 1854, que foi justamente uma época da epidemia de cólera em Londres. Não se tinha muita certeza do que causava a cólera naquele momento. E esses dois autores, o Edmund Cooper e o Jon Snow, não é do Game of Thrones, tá? Mas esses dois caras, eles... O que eles fizeram? Eles mapearam em um bairro de Londres onde é que estavam ocorrendo casos de cólera. Cada um desses quadradinhos pretos aí é um caso de cólera registrado em determinado endereço. E uma coisa bastante interessante é que, ao fazer esse mapeamento geográfico dos casos de cólera, eles identificaram que o maior número de casos de cólera estava próximo a um registro de água. E foi, então, estabelecendo essa correlação que só foi possível graças à visualização da informação que eles contataram as autoridades e houve um estalo. Puxa, pode ser que a água tenha alguma coisa a ver com o vibrião da cólera, não é? E tanto que fecharam registros de água e, em poucos dias, os casos de cólera daquele pedaço ali de Londres diminuíram. Então, é um bom exemplo de como uma boa visualização da informação ajuda os tomadores de decisão. Tem um outro exemplo muito bacana também da Florence Nightingale. Ela é mais conhecida por ser a pioneira da área de enfermagem. Ela foi uma das primeiras a lutar pelas boas práticas que até hoje são utilizadas na área da enfermagem. E, bom, estamos gravando esse vídeo em maio de 2020. Para vocês que estão vendo aí no futuro, estamos no meio da epidemia da COVID-19. Espero que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, essa epidemia já tenha passado. mas o nome da Florence Nightingale tem sido bastante falado aqui recentemente justamente por conta do papel dela na enfermagem. E uma das coisas que ela fez bastante interessante foi propor esse gráfico que vocês veem aí. É um gráfico que a gente vai aprender a chamá-lo de Sunburst. Mas, na verdade, o que ela fez foi durante a Guerra da Crimeia, uma guerra em que a Inglaterra estava envolvida e havia um número muito grande de soldados ingleses mortos. E, na verdade, levantando os dados, a Florence identificou que boa parte dessas mortes eram mortes evitáveis. Porque eram mortes relacionadas às más condições sanitárias dos hospitais de campanha na época. Então, ela fez o acompanhamento mês a mês. Então, você vê um gráfico que a gente chama de diagrama de área polar, também conhecido como Sunburst, como eu falei. Então, ela fez um mapeamento radial mês a mês. E aí, em azul clarinho, como vocês podem ver aí no vídeo, são essas mortes de causas evitáveis. As que estão em rosas são as mortes em batalha. As que estão em cinza são mortes por outras razões. Mas a maioria expressiva dessas mortes eram de mortes evitáveis. E dizem os fatos que a Florence levou esse gráfico ao conhecimento do Império Britânico na época. E foi a partir daí que o Império realmente se convenceu que deveria investir em melhores condições sanitárias para os hospitais. Bom, a gente fala bastante, a gente deu vários exemplos históricos. E, na verdade, todos esses exemplos históricos, eles têm algo em comum, que é a necessidade de eu pegar um conjunto de dados, dados brutos que vêm de alguma fonte de dados e transformá-los em informação. Ou seja, colocar esses dados em um determinado contexto e exibi-los de maneira que sejam claramente visualizáveis para quem eu destino esse tipo de informação. A ideia é que, uma vez que uma pessoa tem acesso à informação, ela pode usar essa informação para construir a sua própria base de conhecimento. daí a importância de uma boa visualização de informação. É importante também a gente saber que na área de ciência de dados, por exemplo, a visualização de informação ela complementa e muitas vezes ela pode ser a única saída para alguns tipos de conjuntos de dados, que chamamos de datasets, serem analisados. Existe esse caso que é um caso bastante clássico que chamamos de quarteto de Anscombe. Na verdade, o que é isso? São quatro datasets. São quatro conjuntos de dados. Cada um desses datasets tem o valor de x e o valor de y. Bom, pegando as medidas básicas da estatística descritiva, fazendo análise de dados simples, todos os quatro datasets têm a mesma média, têm o mesmo desvio padrão, têm a mesma correlação entre x e y e uma série de outras medidas da estatística descritiva. Bom, se todos eles têm essas medidas iguais, será que eu poderia dizer que os quatro datasets são iguais ou têm o mesmo comportamento? Bom, analisando unicamente essas medidas da estatística descritiva, sim, eles parecem ter o mesmo comportamento. Mas, ao visualizar os dados, a gente vê que os dados têm comportamento completamente diferentes. Daí, então, a importância da gente poder visualizar os dados. mas a gente fala assim, bom, é importante ter uma boa visualização, mas o que é uma boa visualização da informação? Uma boa pergunta também, não é? Não existe uma regra mágica, mas há alguns critérios que vale a pena a gente prestar atenção. Sempre que fizermos algum tipo de visualização, vale bastante a pena a gente se perguntar cinco coisinhas. Primeiro, a minha visualização indica claramente a natureza do relacionamento entre os dados? Segundo, ela está representando as quantidades presentes no meu dataset com precisão? Terceiro, é óbvio para as pessoas como é que elas devem usar aquela informação que ela está visualizando? Quarto, a minha visualização facilita a comparação das quantidades? E quinto, a minha visualização ela facilita a visualização da ordem dos valores? São cinco perguntas simples, mas são cinco perguntas muito importantes. Se você responder não a alguma delas, é sinal que talvez você tenha que rever a sua proposta de visualização. Vamos olhar em alguns exemplos e, por que não, em alguns contra-exemplos também. Vamos lá. Um gráfico de barras bem simples sobre venda de singles. Na época que se vendia CDs ainda, não é? Olhem acima, nós temos uma representação com gráfico de barras. Alguém achou bonito, ah, vamos fazer um gráfico de barras 3D. Não. Use 3D somente se você tiver alguma dimensão de informação que justifique você estar usando 3D. Quais são os dados que nós temos? Nós temos o ano e nós temos a quantidade. Só isso. Nada além. Ou seja, por ano eu vendi tanto. Não é? Para que, então, uma terceira dimensão? Essas visualizações em terceira dimensão têm uma série de problemas. Apesar de algumas pessoas acharem que fica bonito, elegante, charmoso, não é nada disso. Na verdade, vejam, olha o gráfico acima. É bastante difícil, por conta da perspectiva, verificar quem vendeu mais, essa barra laranja ou a barra azul clara. É difícil, não é? Sim. Por conta da perspectiva, você não tem muita ideia. Olhando, de acordo com o que você pode olhar, você pode achar que o laranja é maior que azul claro, não é? Mas olhando o gráfico embaixo, que é um gráfico de barras singela em 2D, mas que resolve completamente a situação, nós vemos que as vendas de 95 e 97, que são os anos representados pelas barras em laranja e azul claro, são a mesma quantidade. Não é? Então, uma regrinha interessante, evite 3D o máximo possível, a menos que você tenha uma justificativa muito boa para usar 3D. Outra coisa, gráfico de setores. A gente brinca em visualização que gráfico de setores é o Aquaman dos gráficos. Coitado do Aquaman. Por que spam? Por que o Aquaman, né? Porque na Liga da Justiça sempre tem alguém melhor do que ele para alguma coisa. então sempre tem alguém mais forte, mais veloz, mais rápido, com mais poderes e isso acontece com gráfico de setores. É um gráfico muito popular, as pessoas gostam muito de utilizar, muitas vezes utilizam errado esse gráfico e é importante que saibamos quando usar setores. Bom, de preferência nunca, mas se tiver que utilizar, utilize somente quando você tiver um número muito pequeno, muito reduzido de partes, 3 partes, 4 no máximo estourando, certo? Por que isso? É por algumas razões de percepção humana. Uma delas é que nós seres humanos nós não conseguimos distinguir muito bem tamanho de ângulo, né? Nós não somos muito bons para identificar se um ângulo é maior que o outro. Ainda mais ângulos muito próximos. Por exemplo, vejam essa imagem entre esse setor azul e esse setor laranja. Qual é maior? não sei. Qual parece maior? E outra coisa, se você tem um número muito grande de setores, as cores começam, as cores que são os identificadores dos setores começam a se confundir e já não fazem mais muito sentido e a legenda ao lado fica gigante. E esses gráficos de setores, eles só devem ser usados em algumas situações. Primeiro, se você gostar muito deles. Sempre você pode substituí-lo por alguma coisa melhor. Segundo, você só pode utilizar quando todos os setores na verdade compõem um todo. Ou seja, se somando todas as partes eu componho 100% de um todo. Se não for essa situação é errado utilizar gráfico de setores. Eles podem ser úteis talvez para comparar uma parte com o resto. Então, eles têm essa certa utilidade de indicar olha essa parte representa tantos por cento do resto. mas é muito fácil errar com gráfico de setores apesar de eles serem muito simples apesar de toda planilha de cálculo dar suporte à construção desse tipo de gráfico bastante cuidado. Especialmente se você coloca um 3D como a gente já viu lá no gráfico de barras não tem o menor sentido você colocar um 3D. Primeiro que ao você desenhar um gráfico de setores com 3D a questão da perspectiva ela atrapalha mais ainda a gente perceber o tamanho do setor. Você fala puxa eu acho que eu já fiz um gráfico desses na vida. É, não fique se culpando muito Steve Jobs também já fez. Todo mundo acho que conhece o finado Steve Jobs que era da Apple um gênio da Apple e essa é uma foto de uma conferência há bastante tempo atrás numa época em que a BlackBerry dominava o mercado não sei se vocês se lembram dos celulares BlackBerry eram uns que vinham com um tecladinho e era da empresa Him e isso a Apple estava tentando emplacar os celulares dela os iPhones os primeiros iPhones e ela estava brigando com esse mercado que ela tinha ela insistia na ideia da tela touch que na época tinha uma certa resistência bom o Steve Jobs mostrou esse gráfico das fatias do mercado de celulares nos Estados Unidos naquela época então aí você vê claramente tem a fatia da RIM que é bastante grande 39% mas olha a Apple que está em verde olhando esse gráfico o que parece qual a fatia é maior qual o setor é maior o verde ou o lilás acima que representam os outros parece que é verde mas não é na verdade é a lilás basta olhar os números a lilás é 21% e a verde é 19% o Steve Jobs espertamente usou esse truque de perspectiva fez o gráfico de setores e deu uma inclinadinha assim e pela perspectiva pelas regras de perspectiva aquilo que está mais próximo da visão do observador parece que é maior então esse é um truque que ficou bastante clássico não façam isso outra coisa que a gente deve evitar bastante em visualização é utilizar representações gráficas que não são adequadas para o tipo de data set que a gente tem veja um caso bem simples aqui em que a gente tem bens de consumo duráveis que foram adquiridos isso é uma pesquisa de campo e mostra seis tipos de bens que foram adquiridos nos últimos seis meses tem carro tem geladeira tem fogão e a pessoa representou com gráfico de linha somente use gráfico de linha se você tem uma sequência preferencialmente temporal para mostrar quem olha esse gráfico parece puxa como cresceu a venda de televisões na verdade não que gráfico deveria ser usado é um gráfico de barras certo detalhe quando falamos barras a gente barra coluna para a gente é a mesma coisa a única diferença é que é horizontal ou vertical algumas planilhas tipo excel diferenciam o que é barra o que é coluna mas na verdade é a mesma coisa certo então esse é um exemplo de um gráfico completamente inadequado para a situação para esse dataset que é apresentado então bastante atenção nisso ao escolher um dataset atenção à natureza dos dados e a partir da natureza dos dados e a partir dos objetivos que você quer chegar na visualização você escolhe um tipo de visualização adequado adequado à natureza do dataset e adequado aos seus objetivos outra coisa que é bastante comum e a gente tem que tomar bastante cuidado com a visualização da informação é o uso de escalas indevidas a televisão usa muito isso os telejornais usam muito isso quando eles querem defender algum tipo de tese ou quando eles querem defender algum tipo de ponto de vista por exemplo ao olhar o gráfico da esquerda esse aí é do do PIB dos Estados Unidos em determinado momento parece que o PIB despencou né mas por que olhem a escala Y notem que a escala Y ela não começa do zero certo a escala correta está no gráfico da direita óbvio teve uma queda no indicador mas não é essa queda tão abrupta quanto se quer mostrar aí manipulação de escalas não é uma coisa errada do ponto de vista da estatística o problema que do ponto de vista da visualização da informação ela pode induzir o seu observador o seu leitor o seu espectador a um erro bastante grave então devemos evitar esse tipo de manipulação da escala tem vários exemplos nos telejornais e também nas revistas jornais em geral por exemplo aí tem a porcentagem de vitória entre dois times também manipulando a escala à esquerda notem que a escala não começa do zero então parece que o time azul ganhou muito mas muito mais que o time vermelho e se você olhar a escala começando do zero você vê que realmente o time azul ganhou mais que o vermelho mas não foi um número tão assustador assim de vitórias comparativamente em época de eleições isso é utilizado por direita esquerda e centro não é então se a gente pegar por exemplo isso foi da época da última eleição da Venezuela o Maduro atual presidente que estava concorrendo com o Henrique Capriles notem os percentuais de voto olhando simplesmente esses gráficos primeiro que é um gráfico 3D já não precisava desse cilindro 3D mas olhando basicamente aí você parece que o Maduro que é o cilindro vermelho tem um número infinitamente maior de votos do que o Capriles que está em azul mas qual foi o truque manipulação da escala a escala não está começando em zero a escala está começando em 49 eu acho então note que a diferença é íntima entre os dois certo e isso acontece quase sempre em épocas de eleições os canais de TV que querem favorecer um determinado candidato acabam manipulando a visualização da informação de maneira a favorecer o seu candidato seja lá de que lado ele for isso eticamente do ponto de vista da visualização de informação é uma coisa que deve ser evitada outra coisa a ser evitada são esses infográficos que tem erros conceituais infográfico é bastante bacana é um jeito de você mostrar a informação de uma forma mais descontraída de uma forma mais descolada especialmente se você está falando para um público geral mas cuidado por exemplo veja esse infográfico em que teoricamente cada parte aqui desse bonequinho representa uma coisa mas se você somar as partes dá mais do que 100% é como se fosse um gráfico de setores só que ao invés de dividir os setores a gente dividiu os pedaços do bonequinho obviamente isso era um tipo de pesquisa é como os baby boomers eles se descrevem a si mesmos isso aí obviamente é um dataset em que as pessoas podiam responder mais de uma opção então esse não é o tipo de gráfico adequado para esse tipo de dataset já que isso aí tem a mesma natureza de um gráfico de setores a soma deveria dar 100% e isso acontece bastante olha esse outro exemplo aqui em que a soma também dá bem mais que 100% certo cuidado com isso isso não é só nos Estados Unidos não vejam esse caso aqui a gente tem aqui uma pergunta quais as modais que transportam mais mais carga no Brasil obviamente se você somar você vai chegar nos 100% legal até seria o caso de usar um gráfico de setores eu não usaria porque são 5 setores já é demais um gráfico de barras parece interessante e talvez tenha sido isso que quem elaborou essa visualização tentou fazer mas as barras não tem nada a ver com o tamanho o tamanho das barras não tem a ver com os valores ou seja não tem o resultado necessário nem as barras azuis nem as barras cinza ou as barras cinza a partir do azul mas o eixo está na diagonal bom resumindo a visualização não está clara ela não atinge a nenhum daqueles 5 critérios que a gente estabeleceu logo no início outra coisa a se tomar bastante cuidado é com cores essa visualização é quase uma piada pronta isso aí mostra daltonismo entre verde e vermelho em homens bom quem é daltônico não vai conseguir enxergar esse gráfico porque justamente ele é verde em vermelho e o uso das cores também não existe uma regra para que cor significa tal coisa as cores quando utilizadas elas devem ser acompanhadas de legenda mas em geral as cores vermelhas elas são usadas para negativas enquanto o verde é usado para positivo não é uma regra mas é o mais comum e nesse gráfico está inverso o vermelho é quem tem daltonismo e o verde é quem não tem daltonismo outra coisa relacionada a cores isso aí é de um software que pergunta quantos esquilos são marrons e aí você coloca o número de esquilos marrons e ele faz um gráfico na verdade um infográfico que simula um gráfico de barras só que ao invés de barras a gente tem esquilinhos qual que é o problema com esse gráfico? a cor do esquilo o esquilo está sempre cinza então na coluna que representa esses esquilos pretos eles estão cinza os esquilos marrons estão cinza então cuidado com o uso da informação cor é muito importante a gente saber utilizar bem essa informação a cor é um tipo de informação que ele é pré-cognitivo ou seja nós prestamos atenção na cor antes mesmo de raciocinar sobre a informação ele é um atributo que os neurocientistas chamam de pré-atentivo mesmo antes de você prestar atenção na cena você tem contato com as cores então o uso adequado e inteligente das cores é uma das características de uma boa visualização falando em cores olha que interessante esse mapa que a gente vai aprender a chamar de coroplete esse mapa foi durante uma das eleições a eleição em que o Obama concorreu ele estava concorrendo com o Romney bom claramente quem fez o mapa fez usando cores só que as cores não foram muito bem pensadas porque esse jornal imprimiu em preto e branco e na hora de converter para o preto e branco ou seja escala de cinza as cores que ele utilizou ficaram a mesma coisa você não consegue identificar qual cor é qual a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente planeja uma visualização especialmente se essa visualização vai ter algum fim de mídia impressa se ela vai ser impressa em papel de alguma maneira porque sempre pode acontecer da pessoa por exemplo tirar uma fotocópia preto e branco não é então bastante cuidado com a escolha de cores é sempre bom você fazer um teste com a impressão em preto e branco não é das suas representações gráficas agora uma coisa que é bastante complicada em visualização é quando a visualização ela está errada a gente trouxe aqui alguns casos são alguns casos da Globo News a Globo News melhorou bastante as suas visualizações de lá pra cá acho que foi uma época que o estagiário não devia ser muito bem pago não sei o que acontece mas na verdade talvez tenha algum tipo de motivação política isso aí são dados de 2014 na época as organizações Globo não estavam nem um pouco afim de noticiar nada positivo no governo da época que era da Dilma Rousseff então veja um exemplo aqui tem aqui esse gráfico de desemprego o Brasil estava com 4,7% de desemprego saudade dessa época né minha filha porque hoje em dia a gente está em 2020 antes do Covid já estava batendo 13% agora não se sabe espero que quando você esteja vendo esse vídeo a taxa de desemprego esteja menor ou tenha pelo menos voltado a esse patamar mas nota em representação nesse gráfico de barras o tamanho da barra do Brasil as barras estão com os tamanhos bem estranhos então se você compara a barra do Brasil com a barra do Peru elas estão do mesmo tamanho mas o Peru tinha 5,7% naquela época o Brasil tinha 4,7% e o 5,7% do Peru está maior do que dos Estados Unidos ou está do mesmo tamanho dos 5,8% dos Estados Unidos mas o fato é que o 4,7% do Brasil está do mesmo tamanho dos 5,7% será que foi de propósito não sei mas teve uma que a Globo News recebeu bastante crítica que foi essa sobre a inflação essa aí está muito claramente errada inclusive a Globo News alguns dias depois ela publicou um errata desse gráfico em que ela mostrava a inflação do Brasil no ano de 2013 que era 5,91 então tem uma linha que indicava a meta daquele momento que era 4,5% mas notem 5,91% está bem maior do que 6,50% que foi a inflação de 2011 tem algo errado nesse gráfico bom independente das cores políticas independente do tipo de bandeira que você queira levantar independente das suas ideologias quando a gente trabalha com visualização da informação o que nos interessa é a verdade então a gente não pode manipular a informação para ela representar aquilo que a gente quer na verdade nós que trabalhamos com visualização da informação nós temos que ter um compromisso muito sério em apresentar os dados como eles são sem torturá-los para dizer o que a gente quer que eles digam bom por que que tudo isso é importante bom porque a gente está vivendo nessa era de big data de uma explosão gigantesca de dados a quantidade de informação que é gerada a cada dia especialmente agora como eu falei a gente está gravando em época de quarentena as pessoas estão produzindo uma quantidade imensa de dados não é não só em formato texto mas também em formato vídeo formato imagem não é então não tem uma medida ainda de quantos dados foram produzidos a mais nesse período já que a gente tem mais pessoas utilizando ferramentas computacionais mas o fato é que a explosão de dados já era uma realidade há alguns anos não é e aí nesse contexto dessa grande quantidade de dados que nós temos é cada vez mais importante nós dominarmos as técnicas de visualização para poder dar conta desse mundo complexo e desses dados que são cada vez mais complexos certo então a gente vai passar aqui por algumas outras técnicas de visualização a gente mencionou algumas técnicas básicas de visualização da estatística descritiva mas considerando que os dados hoje em dia estão cada vez mais complexos a gente tem que saber lidar um pouco além dos gráficos convencionais do dia a dia dos gráficos de setores gráfico de barra gráficos de linha não é boa parte das planilhas de cálculo Excel planilha do Google Open Office boa parte dessas planilhas elas dão ferramentas muito fáceis e muito simples de serem utilizadas para a geração desses gráficos mais convencionais mais comuns só que de acordo com a complexidade dos dados que lhe aparecerem talvez você tenha que se aventurar em linguagem de programação em pacotes específicos para visualização particularmente eu recomendo alguns eu recomendo o D3JS que é uma biblioteca de Javascript então se você é uma pessoa que é bastante front-end gosta de HTML CSS Javascript D3 é para você é uma biblioteca completamente open source você deve tomar alguns cuidados porque ela tem algumas versões e algumas incompatibilidades entre versões certo mas ela é razoavelmente bem documentada tem uma comunidade bastante forte tem muitos exemplos ela é o tipo de biblioteca que é bastante boa de ser aprendida pelos exemplos não é se você é novato nessa parte de front-end novato ou novata recomendo você gastar um tempinho aprendendo um pouco de Javascript pode ser pelos exemplos também é que Javascript se converteu em uma linguagem bastante digamos assim complexa Javascript começou com uma linguagem bastante simples nos primórdios da internet só que ela foi evoluindo e ela foi adotando uma série de coisas de outras linguagens então ela adotou algumas construções de linguagens funcionais bom a gente brinca que Javascript é cheio de puxadinho sabe aquele seu parente que constrói uma casa aí constrói uma garagem aí constrói um quarto para o filho aí faz um puxadinho para fazer a churrasqueira a Javascript é isso mas é uma linguagem super poderosa se você quer bons resultados que sejam visíveis na web em celular seja com responsividade Javascript é uma linguagem excelente para isso e D3 é a melhor biblioteca que se tem conhecimento hoje em dia então vale a pena um investimento de tempo para aprender um pouco de D3 sobre Javascript vendo os exemplos vendo como é que você pode evoluir os códigos então é bastante bacana mas sabemos que na área de ciência de dados o que domina é Python e Python tem evoluído bastante as suas bibliotecas de visualização tem a Matplotlib que é a biblioteca básica ela evoluiu bastante também nos últimos meses e ela é bastante adequada para essas visualizações mais convencionais tem a Plotlib também que traz algumas visualizações um pouquinho mais avançadas então se você é uma pessoa de ciência de dados que já está experimentando Python já manda bem em Python vale a pena você ver essas duas bibliotecas pelo menos tem outras bibliotecas para manipulação de redes redes grafos assim mas essas possivelmente são as principais na área de visualização e tem o pessoal de R também R tem a GGplot GGplot2 e ela você com R com essa biblioteca você consegue visualizar bastante coisa tá é bom mas que coisas são essas que a gente quer visualizar muito além dos gráficos de barras gráficos de setores há outras visualizações que são requeridas hoje em dia por exemplo visualizações geográficas né é tratar com informações geográficas hoje em dia é bastante mais fácil do que já foi a gente tem formatos de arquivos né formatos de dados que são próprios para visualização geográfica você tem um formato tem variações do JSON como o TopoJSON o GeoJSON que são formatos específicos para representação de mapas representação de informação geográfica e você tem várias visualizações possíveis essas aí por exemplo elas podem ser geradas inclusive na na planilha do Google né elas não foram geradas com programação a planilha do Google tem suporte para visualizações básicas de informações geográficas a esquerda em verde é o tipo de mapa que a gente chama de proporcional ou seja você coloca uma bolinha ou uma planilha ou sua linguagem de programação põe uma bolinha que é o diâmetro dela desse círculo é proporcional ao valor que você quer mostrar referente àquela geolocalização a direita tem uma representação mais comum que é a coroplete chamamos de coroplete esses mapas que são coloridos com cores relativas aos valores que querem ser representados ou seja os valores são representados por meio das cores certo há várias escalas possíveis por coroplete é mais comum essa escala que tem um único tom uma escala monotônica em que os valores mais clarinhos do tom eles são relativos a valores menores e os tons mais o tom mais escuro é relativo aos valores maiores escalas são várias você pode usar a escala de um único tom uma progressão de uma matiz única você pode usar a escala bipolar tem escalas multicoloridas então depende de o que que você acha que é mais claro para a sua visualização em D3 é bem fácil fazer esse tipo de gráficos Python tem um suporte para isso também de uma maneira tranquila uma visualização que é um pouco não muito convencional um pouco estranha às vezes mas que vem ganhando força são os cartogramas esse é um exemplo de um mapa exibido como um cartograma em que você coloca a relação da população com o IDH notem que as geometrias estão distorcidas essa é a ideia do cartograma certo a ideia do cartograma é distorcer a geometria de acordo com uma determinada informação então por exemplo se a gente for considerar a população países como a Índia a China vão ficar bastante grandes cartogramas não são suportados por todo tipo de de pacote D3 tem um bom suporte a cartogramas com Python com R um pouquinho mais difícil um outro tipo de informação que vira e mexe a gente tem que visualizar são as informações chamadas hierárquicas em que eu tenho a informação ordenada em categorias subcategorias ou então elementos que pertencem a determinadas organizações que pertencem a outras e outras a esse tipo de organização chamamos de árvore e a representação mais comum de uma árvore é esse tipo de diagrama que chamamos de diagrama nó e ligações ou node link diagrams né esse tipo de representação é bastante comum na área de computação mas ele tem um monte de problemas um dos problemas é que ele tende a ficar muito grande tanto na largura quanto no comprimento depende do tamanho do dataset então é interessante a gente também estudar técnicas alternativas de visualização de informação se ela for uma informação hierárquica uma delas é você representar essa mesma árvore ao invés de representá-la nesse formato triangular representá-la em formato radial só por questões de espaço ele continua sendo um node link diagram ou seja representa nós e ligações ou seja representa unicamente a hierarquia entre os elementos mas eu ocupo menos espaço vou dar um exemplo para vocês isso aqui é uma árvore radial que representa um organograma de uma empresa veja que no centro está o presidente em seguida no círculo concêntrico estão os cargos logo abaixo do presidente e por aí vai se a gente fizer um pequeno recorte nesse diagrama e formos representar esse recorte numa árvore triangular vejam que só esse pedacinho dos nós que estão coloridos somente eles já ocupam um bom espaço não é então nesse sentido as árvores radiais elas ocupam menos espaço do que as árvores triangulares em D3 é bastante tranquilo fazer árvores radiais um outro tipo de árvore que dependendo da sua área de atuação é um tipo de árvore bastante comum são os dendrogramas eles são muito úteis para clasterização o pessoal que trabalha na área de biologia tem as árvores filogenéticas que todas são representáveis por dendrogramas esse aí foi gerado em R por exemplo então tanto R quanto Python quanto D3 tem mecanismos para gerar dendrogramas já que eles são muito úteis em várias áreas especialmente biologia genética e bastante ciência de dados quando a gente quer trabalhar com clasterização agora um tipo de representação de informação hierárquica que é bem interessante são as 3Maps uma das vantagens das 3Maps em relação aos diagramas Node-Link ou seja aquelas árvores triangulares é que a gente consegue representar uma outra informação além da hierarquia ou seja eu não me limito somente a dizer tal coisa está dentro de outra coisa ou tal categoria tem essas subcategorias eu posso representar valores como? por meio das áreas notem que um 3Map então é uma estrutura retangular aqui tem um exemplo muito simples com a população do Brasil então eu noto que o retângulo todo representa o Brasil essa parte azul é só um título Brasil e na verdade os dados são representados aí nesses tons de vermelho nesses retângulos é bastante fácil visualmente ver que a população da região sudeste é a mais representativa seguida do nordeste seguida do sul e assim vai então essa é a ideia de um 3Map eu represento a hierarquia e também valores eu trouxe alguns outros exemplos mas é importante a gente comparar o 3Map com os outros mecanismos de representação de informação hierárquica por exemplo se eu fosse representar as regiões do Brasil com um diagrama node link ou seja uma árvore triangular eu teria somente a representação da hierarquia e cadê as populações eu não represento isso claramente teria que colocar números mas visualmente não teria essa representação se por outro lado eu fosse usar um diagrama de setores primeiro que eu já estou usando cinco setores que não é lá muito bom imagina se fosse representar por estado ficaria terrível a hierarquia não está muito clara embora dê para ver que eu tenho um todo dividido em cinco partes é importante a gente ver que esse gráfico de setores a gente pode evoluí-lo para aquele gráfico de Sunburst que nós comentamos lá no início aquele da Florence Nightingale tem um exemplo aqui de um 3Map que representa além da hierarquia representa duas outras informações não é então notem eu tenho população do mundo eu tenho os retângulos não sei se dá para ver aí bem os retângulos maiores representam os continentes então eu tenho a Ásia eu tenho a Europa e aí vai e dentro de cada um desses maiores retângulos eu tenho os retângulos menores representando os países então eu tenho China eu tenho Índia não é beleza e a cor representa o PIB então vejam eu estou usando a informação de hierarquia ao representar retângulos dentro um dos outros para representar que tal coisa pertence tal país pertence a tal região eu estou usando a área dos retângulos para mostrar a informação da população então ao olhar aqui eu verifico fica fácil de ver quais são os países mais povoados e eu estou usando a cor para indicar o PIB então ao olhar eu identifico quais deles tem as cores mais escuras aí eu estou usando uma escala de um tom único do mais claro para o mais escuro e eu identifico isso então vejam que eu consigo visualmente transmitir mais informações num trimap do que num node link tem algumas variações do trimap por exemplo tem o trimap modificado utilizando um mecanismo que chamamos diagrama de foronoi ele dá uma aparência um pouquinho mais orgânica então aqui é um trimap bem interessante em que ele divide por línguas então as regiões são as línguas o tamanho da região indica o número de pessoas que falam aquela língua e dentro da região eu tenho pequenas outras regiões não é e a cor da região indica o continente então por exemplo o cinza indica a Ásia e aí vai o azul claro representa a América pega a parte do português ali por exemplo então a gente tem essa região que representa o português bem aqui no cantinho direito você vai ver que boa parte dela tem esse azul do Brasil depois você tem a Europa você tem Portugal na Europa você tem Angola Moçambique então é uma variação do trimap a mesma ideia só que ao invés de usar elementos retangulares ele roda um algoritmo de modificação desse mapa chamado algoritmo de foronoi tem o Sunburst que ele pode ser usado do mesmo jeito então a gente visualiza esse Sunburst a partir do meio e a partir daí a gente tem a hierarquia o tamanho dos setores indica o valor que eu quero representar isso aí por exemplo é uma divisão do tamanho de pasta de uma determinada biblioteca chamada Flare os setores que estão em azul representam pastas e o que estão em laranja representam arquivos então o tamanho de cada um dos setores indica o tamanho em bytes ou da pasta ou da subpasta ou do arquivo então essa é a visualização da Florence que nós comentamos para ficar mais fácil eu peguei aquelas informações da população do país e fiz um Sunburst esse aí eu fiz no Python e daí dá para ver bastante bem ele é muito similar ao gráfico de setores só que um gráfico de setores hierárquico essa é a ideia do Sunburst então a gente vê as cinco regiões do meio e cada uma das regiões tem o tamanho relativo da população representado pelo tamanho do setor e ele é dividido em subsetores nessa camada aí de fora notem que é diferente do gráfico de setores eu não tenho que atingir 100% no final das contas como aqui nesse Sunburst notem que quando não tem um círculo completo na verdade essa organização de pastas e subpastas eu posso ter setores que estão mais ao exterior do que outros setores bom outra variação do Trimap é a Trimap circular ela é mais estética porque na verdade a gente não consegue preencher um círculo com outro círculo sem deixar espaço no meio a menos que o diâmetro do círculo seja muito próximo de zero mas ele é mais estético mas é a mesma ideia do Trimap e tem esse diagrama que a gente chama de icicles ou stalactites porque eles lembram as stalactites das cavernas sabe que é isso aquelas pontas de pedra que ficam lá que são derivadas da água amarejando do teto das cavernas esse é o mesmo diagrama de Sunburst que eu havia mostrado do pacote Flare a divisão em pastas e arquivos só que ao invés de ter essa organização radial eu tenho a pasta principal acima as subpastas abaixo e aí vai o que está em azul é pasta o que está em laranja é arquivo e o tamanho no caso aqui só a largura que interessa representa o tamanho em bytes daquela pasta daquele arquivo bom por fim para terminar o nosso bate-papo eu queria discutir sobre visualização de grafos e redes aqui a gente usa essas terminologias como se fossem a mesma coisa em computação tem uma pequena diferença mas como a aplicação de grafos se deu muito e ficou bastante popular com as redes sociais então a gente acaba usando os dois termos de maneira intercambiável o que acontece hoje em dia em um cenário de Big Data e boa parte das aplicações de ciência de dados acontece que boa parte dos datasets diz respeito a dados que estão relacionados entre si sem nenhum tipo de regra ou seja eles não estão organizados de maneira hierárquica os dados se relacionam eu tenho valores de relação entre esses dados e eu preciso de mecanismos para representar esse tipo de relacionamento então são os grafos grafo é um elemento bem conhecido na área da computação na área da ciência da computação é qualquer tipo de estrutura em que eu tenho elementos os elementos se conectam entre si sem nenhuma ordem pré-estabelecida cada um dos elementos a gente chama de nó ou de vértice e cada uma das ligações a gente chama de aresta ou de arco eu posso ter valores tanto nos elementos quanto na ligação não é? trouxe um exemplo aqui só para a gente fazer a ligação só para a gente fazer o relacionamento entre como é que eu tenho um grafo e como é que eu represento esse grafo por exemplo a esquerda tem um grafo com seis nós são seis elementos é um grafo que a gente chama de grafo não dirigido por quê? porque as ligações elas não tem direção então se um está ligado ao dois o dois também está ligado a um dependendo da aplicação eu vou ter grafos dirigidos por exemplo eu tenho um caminho do um para o dois mas não necessariamente do dois para o um isso depende muito da aplicação da natureza do meu dataset notem que nesse grafo eu tenho a ligação do um para o um é uma autoligação como é que eu represento esse grafo? bom, ele pode ser representado acima vocês vão ver como uma lista de adjacências então acima é uma lista de adjacências como é que ela funciona? é assim cada linha esse é um arquivo texto pode ser representado um arquivo txt simples a cada linha o primeiro elemento indica um nó e os demais indica com que outros nós esse nó se comunica então o primeiro nó está em vermelho vamos pegar a primeira linha da lista o nó 1 tem comunicação com o nó 1 ele mesmo depois com o nó 2 e depois com o nó 5 seguindo o nó 2 tem comunicação com o nó 3 e o nó 5 e por aí vai certo? abaixo eu tenho um outro tipo de representação que é a matriz de adjacência como eu crio uma matriz de adjacência ou como eu leio uma matriz de adjacência é bastante simples eu pego a linha e pego a coluna notem que essa matriz de adjacência é uma matriz quadrada ou seja o número de linhas é igual ao número de colunas certo? eu coloco um se há uma aresta entre um nó e outro por exemplo linha 3 coluna 2 existe um significa que entre o nó 3 e o nó 2 existe uma ligação quando o grafo é valorado ou seja quando as arestas elas tem algum valor associado ao invés de um eu coloco esse valor justamente nesse ponto isso é uma matriz de adjacência é mais para vocês saberem como é que a gente representa isso em um arquivo de dados por exemplo não é? existem várias representações para grafos a mais comum é essa aí que também é um diagrama node link parecido com as árvores só que ao invés das árvores é diferente das árvores as árvores elas tem que ter uma organização hierárquica e a organização dos grafos é livre não é? essa representação é a mais comum mas tem outras não é? uma delas é o diagrama de cordas esse diagrama de cordas ficou bastante popular bastante famoso tem vários outros diagramas tem um diagrama chamado Sankey mas o diagrama de cordas ele tem ganho uma certa fama vamos falar um pouquinho dele não é? vejam por exemplo essa matriz de adjacência que está aí em cima teria três nós A, B e C vejam que é uma matriz valorada então ao invés de uma eu tenho um valor no caso todos os valores são iguais são 10 então eu tenho a ligação de A para B e A para C com valor 10 com peso 10 e também tenho de B para C com peso 10 notem que esse é um grafo que não é dirigido em geral grafos que não são dirigidos a gente pode economizar espaço dessa matriz guardando só metade dela pega a diagonal principal guarda só a parte de baixo ou a parte de cima porque é a mesma coisa é espelhada que a gente chama de matriz triangular bom como é que a gente representa esse diagrama de cordas assim como abaixo ao invés de representar os nós como bolinhas como está nesse diagrama node link logo lá em cima eu represento nós como setores qual a vantagem disso? eu posso representar valores não é? então se os nós representam valores por exemplo eu posso usar o tamanho do setor para representar um determinado valor em geral a gente usa o tamanho do setor para representar o valor das cordas como assim por exemplo essa corda azul significa de A para C notem que ela tem um tamanho em A e um tamanho em C essa corda verde representa a ligação de A para B ela tem um tamanho em A e um tamanho em B notem que eu só tenho duas cordas saindo de A cada uma delas tem peso 10 então elas tem o mesmo tamanho em A então metade é azul metade é verde então eu posso trabalhar com porcentagens para estabelecer o tamanho dessas cordas existe um software chamado Circos que online você consegue fazer esse diagrama esse diagrama é bastante fácil de ser feito em D3 em Python dá um certo trabalho mas dá para fazer também tem um exemplo bastante conhecido que mostra as corridas de Uber em São Francisco por bairro então é bem interessante esse esse exemplo vocês notem que uma visualização direta assim ele parece uma cama de gato é bastante difícil de visualizar então por isso que esse tipo de diagrama isso acontece muito com diagramas de Data Science de Ciência de Dados quando a gente tem uma grande massa de dados é importante a gente fazer o diagrama ser interativo então se vocês forem no link que está aí no vídeo vocês vão ver esse exemplo e esse exemplo está interativo lá ele é feito em D3 mas só para vocês notarem por exemplo você tem aí em cima esse distrito que é um distrito cor de rosa e aí você nota quais são as corridas que saem daí elas estão em rosa e quais são as corridas que chegam quase todas as corridas que chegam elas chegam aí desse outro distrito aqui de baixo que está em azul certo aí você tem regiões então a cor representa uma região uma região tem vários bairros que são esses setores e o tamanho das cordas representa qual é a porcentagem que aquelas corridas significam em relação a todas as corridas daquele bairro certo notem que o tamanho das cordas pode ser diferente de um setor para o outro porque ela indica a porcentagem relativa àquele bairro certo bom é um tipo de visualização bem interessante se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais dá uma olhadinha nos exemplos especialmente em D3 não é bom sobre grafos grafos é um tipo de de informação que está cada vez mais presente é utilizada para representar muita coisa desde trajetos no Google Maps até as suas amizades no Facebook ou as pessoas que você segue no Twitter ou no Instagram e assim por diante não é então existem vários softwares de manipulação e visualização desses grafos em Python por exemplo você consegue fazer um aponte interessante por exemplo com uma dessas ferramentas que é a GraphVis tem várias outras que eu cito aí tem a Gaf que é bem interessante e algumas outras então vale a pena você dar uma olhadinha nisso tá bom bom com isso espero ter contribuído um pouco com a sua formação com seu interesse na área de visualização da informação se tiver alguma dúvida alguma sugestão manda um contato aí Gmail, Instagram Facebook, Twitter tudo isso Marfrango tudo junto e foi um prazer estar com você até agora valeu pela paciência até a próxima e aí e aí e aí